O É Doido, É Som Demais, essa aqui é a gravação de DVD do Clube do Gilvan, povoado né, Lagoa do Piripiri Pela primeira vez, ela pancadão, Império do Som, juntamente com o DJ Matheus e ele né, Manoel DJ Agora e continuando a gravação, sequência Fernando Paredão, pra moçada, vamos começar a participação do DVD Assim ó, bonito, especial as gatinhas curtindo, sucesso! Império do Som de Teresina! Vai! Vigugina, sigo ela! O pancadão mais badalado do Fiauri, está aqui! Pancadão, Império do Som! Pancadão! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri